Vice-prefeito de Humaitá é solto depois de prestar depoimento. Ele tinha sido preso por participação em ataques a prédios públicos do município. Petrobras anuncia reajuste. Preço da gasolina chega a R$ 4,49 em postos da cidade. Atenção motoristas, amanhã tem mudanças do trânsito na avenida Torquato Tapajós. E ainda a Fundação Carlos Chagas aceita a recomendação do Ministério Público e suspende o concurso da Defensoria. No esporte, futebol amazonense ganha duas novas categorias, a Sub-11 e a Sub-13. E a Pinacoteca do Estado reabre as portas com obras de mais de 100 artistas locais e internacionais. É agora, numa Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. Quem precisou abastecer nesta quarta-feira levou um susto com o novo valor do litro da gasolina. Para o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis, um aumento foi necessário devido aos constantes reajustes feitos pela Petrobras no mercado. O valor da gasolina chega a R$ 4,49 em alguns postos de combustíveis em Manaus. Antes, o litro era comercializado numa média de R$ 4,29, quando sofreu reajuste de 1,7% em janeiro. Segundo o presidente do Sindicato de Combustíveis do Amazonas, de julho do ano passado até agora, a Petrobras já fez 116 reajustes. E chega num momento em que o empresário do posto de gasolina não suporta mais aguentar aquela variação quase que diariamente. Então, chega num momento que ele aumenta. Quando ele aumenta, traz esse transtorno para a sociedade. Nos últimos meses, a gasolina já aumentou quase 30% e o óleo diesel mais de 25%. E a Polícia Federal soltou o vice-prefeito de Humaitá e mais dois vereadores presos ontem durante a operação que prendeu políticos e suspeitos de envolvimento nos incêndios dos prédios do INCRA, IBAMA e ICMBio no ano passado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Tamiris Clare. Tamiris, explica pra gente por que, afinal de contas, eles foram liberados. Boa noite pra você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Olha, acontece que ano passado, o ministro Gilmar Mendes proibiu as chamadas conduções coercitivas, que era quando os investigados eram detidos apenas para prestar depoimentos. E esse é o caso do vice-prefeito desses dois parlamentares. O vice-prefeito, Redemarques Chaves, ele assume agora, então, interianamente, a prefeitura de Humaitá e os outros dois vereadores, Manuel Domingos Santos e Aldemir Rissa Júnior, também foram liberados logo depois que prestaram depoimento à polícia. Já o prefeito, o Erivânio Seixas, ele continua na prisão. Ele teve a prisão temporária prorrogada por mais cinco dias e a justificativa é que ele poderia atrapalhar as investigações se ele continuasse solto. Já o vereador Raimundo José Santiago, ele está foragido, mas ele já informou que na sexta-feira deve ir à sede da Polícia Federal para se entregar acompanhado de um advogado. Ao todo, dez pessoas foram presas nessa operação da Polícia Federal, que investiga algumas depredações em bens públicos lá em Humaitá. Eles quebraram veículos e também queimaram prédios públicos do ICMBio, do IMPA, justamente porque a polícia acredita que isso seria uma espécie de retaliação porque algumas dragas foram destruídas pelos órgãos ambientais. O inquérito investigativo deve ser concluído apenas no mês que vem e a partir daí a Procuradoria assume e pode a partir daí fazer ou não uma denúncia contra esses investigados. Tá certo, Tamiris. Muito obrigada pelas suas informações. Já, já a gente volta a conversar. O Ministério Público do Amazonas pediu afastamento imediato por 180 dias do prefeito de Quari, Adaiu Pinheiro Filho, por improbidade administrativa. O motivo foram as constantes ausências do prefeito da cidade, inclusive sem autorização do Legislativo Municipal. Segundo o Ministério Público, no ano passado, o prefeito chegou a passar 284 dias fora de Quari. O órgão estimou também que o total de diárias pagas pelo município, Adaiu, chegou a quase 300 mil reais. Ainda de acordo com o Ministério Público, o pedido de afastamento de 180 dias é para que a tramitação desse processo não seja afetada e que não haja possibilidade de ocultação ou destruição de provas. Nós tentamos contato com a assessoria do prefeito de Quari, mas até o fechamento desta edição nós não tivemos resposta. E amanhã, quinta-feira, vai haver mudanças na Torquato Tapajós. Confira. A interdição começa nesta quinta-feira. As obras são para a construção de um trevo, semelhante ao que existe próximo ao aeroporto Eduardo Gomes. A promessa é dar maior fluidez ao trânsito e facilitar o acesso de caminhões ao Distrito Industrial. O ponto principal é esse, é tirar todas as interferências, que você venha aqui e passe direto. Você fazendo uma obra dessa, a retenção vai fluir, provavelmente, na Torquato quase toda. Porque, às vezes, quando dá problema, você tem um acidente, você para toda Manaus. A obra deve levar, no mínimo, oito meses para ficar pronta. Enquanto isso, o fluxo de veículos na região próxima, a antigo Café da Joelsa, vai passar por várias transformações. Quem sai da estrada do Tarumã para acessar a Avenida Arquiteto José Henriques deve pegar a Torquato e fazer o retorno, ou entrar no bairro Santa Eteuvina. E quem sai da José Henriques deve pegar a contramão. Agentes do Manaus Trans vão sinalizar o local e orientar os motoristas. A previsão é de muito congestionamento, principalmente nos primeiros dias de interdição. E a gente trabalha, no primeiro momento, com essa sinalização, com esse projeto, mas isso não impede que o Manaus Trans, que a gente venha com a nossa equipe de engenharia e faça novas avaliações e a gente pode muito bem fazer essa modificação a qualquer momento. Postos de vacinação contra o sarampo vão funcionar nesta quinta-feira em Manaus. Mesmo sendo ponto facultativo no setor público, tanto os centros de atenção integral à criança do Estado, quanto as unidades básicas do município, vão atender normalmente. O serviço só vai ser interrompido na sexta-feira santa. A Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa envolvida no roubo e furto de gado no município de Barreirinha. Entre os suspeitos presos estava um vereador da cidade. Na casa dele foram encontradas armas e munições. Por causa do feriado da Semana Santa, o Tribunal de Contas do Estado prorrogou até segunda-feira o prazo para entrega das prestações de contas de 2017. Até o momento, mais de 60 órgãos públicos já entregaram a documentação. Quase 200 ainda precisam repassar as informações. E você vai ver a seguir, governo faz contra-proposta a professores para que a greve seja suspensa no Estado. E mais, após uma recomendação do Ministério Público do Amazonas, Fundação Carlos Chagas suspende concurso da Defensoria. Em Manaus, são 7h23. O Acrítica na TV volta já. Legenda Adriana Zanotto